O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse nesta terça-feira que o ProSul, o Fórum para o Progresso da América do Sul, novo bloco de integração regional, vai fracassar, assim como a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, pois, segundo ele, ambas instituições visam uma integração ideológica. Em entrevista coletiva em Madrid, Santos disse que o ProSul é igual a Unasul, mas do outro lado do campo ideológico, e afirmou que se o primeiro deles fracassou, o outro também vai. Na semana passada foi assinado em Santiago do Chile o documento de fundação do ProSul. Entre os signatários estava o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que defendeu a criação do novo órgão em uma política sem ideologias. Praticamente extinta no dia de hoje, né? Falta a prática. E a ProSul está aparecendo. Nós não podemos admitir que as políticas dos países aqui sejam movidas por ideologia. Promovidos pelos presidentes do Chile, Sebastião Pinheira, e o sucessor de Santos, Ivan Duque, o ProSul nasceu com o objetivo de ser um espaço de integração mais eficiente, pragmático e de estrutura simples.